estuda primeiro o jeito de acompanhar então, você estudando as inversões na primeira região você já consegue ter bastante ferramenta pra tocar, isso que é interessante então, você pode sim, pega dois acordes e faz isso aí faz dois baixos por compasso então, imagina aqui, ó, que você tá trabalhando com o sol e com o ré, tá? vai ficar isso daqui, ó sol, resete, sol, resete, tudo bem? então, isso repetindo foi o que eu fiz, no nosso caso no samba, no choro, nós vamos ter dois baixos por compasso que é a batida do surdo se você tem alguma dúzia, você faz então, na cada compasso são duas notas que você vai tocar, tá? então, eu vou deixar como uma pausa mesmo só pra identificar visualmente que são duas notas por compasso que você vai tocar, ó, eu só vou escrever a cifra, olha que legal que vai ser isso aqui, ó então, sol com baixo em sol aí, as inversões você pode fazer assim, ó sol com baixo em si tá? aí eu vou fazer a resete aí, depois eu vou dar mais dicas, né? vou fazer resete com baixo em lá no segundo tempo vou fazer resete com baixo em do depois eu vou fazer sol com baixo em si depois eu vou explicar isso daqui, tá? sol com baixo em ré vou fazer resete com baixo em ré depois eu vou dar um salto aqui, ó faça sustenido vou fazer sol com baixo em sol sol com baixo em ré e, ó, eu nem tô pensando em qual ré se é na sétima corda, se é na quinta corda vamos ver até aqui como é que ficou depois eu vou fazer resete com baixo em resete vamos acabar, vai? então, por exemplo quando eu vou fazer o acorde de sol é uma tríade e o resete é uma tétrade então, é uma tríade ele é formado por três notas o sol nós vamos ter a nota sol nós vamos ter a nota si e a nota ré por isso que as inversões vão estar em cima dessas notas ali então, ou pode ser sol com baixo em sol ou sol com baixo em si ou sol com baixo em ré tá? o nosso primeiro ali é sol com baixo em sol e no caso do resete é isso daqui, a formação do acorde do ré ré, fá sustenido, lá e dó natural então, cada acorde do resete eu posso fazer com essas quatro notas no baixo sol com baixo em sol eu fiz primeiro depois eu fiz sol com baixo em si uma dica legal é que a gente tem as notas do arpejo que são as inversões também já dentro do acorde aqui do shape, do desenho que a gente está fazendo sol com baixo em sol depois, sol com baixo em si e aí, eu fiz subir o baixo agora eu vou voltar ré, sete com baixo em lá então, eu fiz um caminho também melódico com baixo isso que é legal e depois, eu fui então pro sol fiz sol, si voltei pro lá e agora eu vou pro dó olha a costurada que eu dei nessa melodia ficou fui até esse sol aqui só vou falar os baixos acompanha o acorde na tela sol, si, lá do, si, ré viu que legal? até aqui a costurada que eu dei eu fiz não foi até esse dó não foi até esse dó poderia ser isso daqui se fosse ré, sete com baixo em dó ia ficar bem isso daí mesmo ó que legal que ficou então, lógico eu fiz isso daí também um pouco no instinto mas eu já estudei isso daí não é que caiu do céu não é quando eu nasci Deus falou não, esse menino já vai saber fazer as inversões então, não posso fazer isso pra você você tem que pensar aí por si só e procurar não tem outro jeito não tem outro jeito tá? você pode, por exemplo ter um dicionário de acordes que nem aquele que eu desenvolvi vocês já devem conhecer que vai ajudar vocês a achar essas inversões já vai ter as inversões prontas na verdade ô Dani que maravilha Dani pra você estudar comigo Dani você escreve lá no meu e-mail josevicente miranda arroba gmail ponto com e aí eu vou te passar as formas que eu trabalho tá? mas eu trabalho com aulas online eu tenho só um aluno presencial e praticamente é inviável por conta das viagens que eu faço né? eu faço sempre aula online tá? então funciona muito bem é... a gente pode marcar um bate-papo pra conversar tá bom? boa noite Sidney Manoel como você faz pra montar os acordes usando a sétima corda? primeiro como que vai facilitar isso pra você? eu vou respondendo e abrindo o dicionário de acordes que eu quero mostrar pra vocês nem pensei em mostrar o dicionário veio isso aí na cabeça não tô aqui pra vender nada pra vocês tá? isso aqui é só uma live normal mas agora eu vou aproveitar pra fazer o meu murchã né? então Manoel isso que eu tava explicando agora você já tem que ter é... bem fundamentado né? não é que você precisa saber todas as inversões ali mas você tendo essas inversões já nessa primeira região no seis cordas no estudo do violão seis cordas tradicional quando você tem a sétima corda concorda comigo que fica uma corda a mais? beleza né? talvez eu nem esteja ainda saciando o teu desejo aí te dando a resposta que você quer mas por exemplo é... eu tenho uma dica certa pra você você vai fazer o seguinte quando você pega o... peraí agora abriu tudo aqui só pra não aí beleza e aí e aí e aí